O céu se abrirá em grande, glória cantam anjos, cantam serafins E a igreja santa, ouve a trombeta, vai subir ao céu pra uma festa sem igual E vamos receber um corpo transformado E os problemas dessa vida serão todos apagados, tudo novo ali receberei Vai ser lindo Ele produzirá E vamos receber um corpo transformado E vamos receber um corpo transformado Pra sempre e não mais voltar O dia e a hora eu não sei E vamos receber um corpo transformado E os problemas dessa vida serão todos apagados, tudo novo ali receberei Vai ser lindo Ele produzirá E vamos receber um corpo transformado E os problemas dessa vida serão todos apagados, tudo novo ali receberei Vai ser lindo Vai ser lindo O dia e a hora eu não sei O dia e a hora eu não sei O céu se abrirá em grande, glória cantam anjos, cantam serafins E a igreja santa, ouve a trombeta, vai subir ao céu pra uma festa sem igual E a hora eu não sei E a hora eu não sei Obrigado.